O que que tá fazendo aí em cima sozinho, mano? O que que tem, mano? Fala aí, por que que tu quebrou meu cartão, velho? Mano, por que que tu acha que eu quebrei teu cartão? Você vai gravar aquela merda e eu pegar na minha vida? Cara, eu gravo pro YouTube, velho. Eu faço o que eu quiser, mano. Não, mano, mas de ideia de imagem... Eu ia cortar a parte que tu beijou ela, velho. Eu ia cortar, eu ia editar o vídeo, pô. Tu acha que eu ia deixar tu beijando a guria aparecendo no vídeo, velho? Não, mano, você é muito desumilde, na real, mano. Você quer gravar aí. E agora, tu dá conta do cartão aí, já? O João também emprestou, né? A sorte, pô, senão já era, seu porra. Não, mano, você é muito desumilde. Eu tô preparando aqui porque eu vou fazer um negocinho. O que que vai fazer? Não, mas eu tô de boa contigo, menino, gente. Só me desculpa, então, pô. Não, fechou? Me desculpa, não. Mas... Ah, cara, eu sei que por amor o cara faz várias coisas, tá ligado? Eu tô triste que eu terminei com a minha também, tá ligado? Eu sei que tu tá triste. Tu chorou ontem? É, eu sei, mas não fala. Não fica falando isso no meu vídeo também, pô. E daí eu tinha falado várias coisas da minha namorada nos vídeos e apagou tudo, cara. Tu apagaste tudo que eu falei, tá ligado? Porque tu não grava, tu chorando? Não, pô, eu não quero gravar essas coisas. Eu tinha me declarado naquele vídeo lá e tu apagou, tá ligado? Ah, eu tô nem aí. Daí, tipo, agora eu não sei mais nenhum o que eu falei, velho. Tá, olha só, ó. Tu vai... Tem algum plano com a tua lá, manada, né? Claro. Fazer um piquenique. Fazer um piquenique hoje? Ah, mano. Nossa, que vontade de fazer um piquenique com a minha namorada, velho. Você vai falar pro João, tá ligado? Não, não. Vou falar pra ninguém. Tá, mas o que que eu ia te falar? Tu vai já ou vai mais tarde? Mais tarde, né? Vou ver se os guris não querem ir lá tomar uma brecha. Vai ver também o macaco. Tá, vamos lá, vamos descer junto. Vai ficar aí em cima. Se não, o João tá de boa contigo? Tá, né? Seu peidão. Também só faz merda, né, menino? Ah, quem faz merda é tu? Ah, quer vir pegar a sobrinha do cara? E daí? Mas, ó, é porque é a primeira reação, tá ligado? Daí depois ele já melhora, mano. Não, nada, nada. Não fica tranquilo, tá ligado? Não tenho o que fazer aí. Oi, eu vou falar com o João, né? O que? Não, mano, eu vim pedir desculpa porque ele apagou o cartão de memória e ele tá certo, velho. Tá certo o caralho. Tá certo, velho. É porque ele pensou que eu não ia editar o vídeo e ia botar a parte que ele beijou a gurinha. Oi, oi, oi. A gurinha tá presa lá no quarto da minha mãe. Ô. O que? Não, ô, Jonathan, mas tá de boa comigo, não tem problema, né? Ah, mas a mãe não vai aceitar o relacionamento. Eu sei, eu sei. Mas e tu, aceita? Claro que não, né? Por que não? Mano, eu sei como é que é ficar longe de quem o cara gosta, Jonathan. Como que vocês vão viver assim, mano, no relacionamento, onde vocês podem ficar, tá? O relacionamento é aberto? Fala. O teu relacionamento é aberto, tortão? Não é aberto, é namoro firme, né? Tipo, você pode namorar uma aqui e ela pode namorar um cara lá, né? Não, né? Não é aberto assim, tá doido? Claro, tu acha que eu sou o Tectoy? Eu não, mano, eu sou de boa, velho. Ah, mas achei que era aberto. Não, por isso que acabou o bagulho. Porque é longa distância, não é? Porque é longa distância. Não tem como namorar assim. Claro que tem, mano, tá doido? Você... Então, não sei. Não, por isso que acabou, talvez, né? Então, mano... Por isso que não tem. Daí eu digo que o bagulho dói, Jonathan, então deixa o piá namorar, velho. Eu fiz assim, mano, sem ela saber se tem uma mulher aqui, uma namorada nova. Sem ela saber. Pronto. Você só vai... Não precisa gravar nada. Não, não, eu vou fazer... Só vai ter uma mulher sem ela saber. Tá não, se pintar e se eu me apaixonar, é claro que eu vou querer, né? Mas você é relacionamento, velho? O coração é mole? Não, porque eu já acabei o meu namoro, né? Não funcionou mais, né? Nossa... O bagulho deu errado. Não sei, você tem que pegar um conselho com as pessoas, assim, sabe? Então, eu tava pegando um conselho com o Minho, aí... O que que você falou pra mim? Daí o Minho e, tipo, ojoto. Tchau, que é boteiro? Vagabundo. Mulher é uma droga na vida do cara, mano. Casar, tu vai pro inferno, mano. É verdade, isso aí, é verdade. Ih, sai daí, ô... Não, é hora que tu vê... É verdade. Tu acha que eu vou casar? Sai fora, mano. Tu diz, meu. Tu vai casar, Pedro? Não. Por quê? Não, é. É a mesma coisa que tá... É a mesma coisa que tá assinando o contrato... É, não, cara, só se rala. É, perguntaram lá no Insta da minha, lá. Ela também falou que não ia casar. Ah, vai pra merda. É, daí, tipo, por isso que não dá certo. Eu quero casar. Eu quero casar. O Pia não quer, mas eu quero, tá ligado? Volto com essa mulher. O que que eu quero com a minha casa? Pega o dinheiro dela, você tá acostumadinho... Ah, tá fora, mano. Vai ficar me queimando o filme agora, gente? Não, não vou te queimar, mano. Vou parar de te zoar. É que foi pesado o que você fez. Tá, ô, João, tá. Valeu aí emprestar o cartão pra mim, mano. Sim, mano. Pode pegar aí. Ô, menino, para aí. Valeu, onde você vai? Eu vou tentar viajar pro espaço. Fica aqui, mano. Fica lá, cara. Qual as merda que você fez hoje? Tá, ô, menino, mas... Mano, não posso falar. Eu já fiz tanta merda hoje que tá louco. Quebrou outro cartão teu. Não, não, não vou falar. Ah, não quebra, mano. Eu não ia postar o beijo. Ele beijou, João. Eu vi, eu gravei e ele quebrou o cartão. Desgraça. Para de puxar o cabelo, seu porra, mano. Você é doido, mano. Deixa eu ver. Tá, eu posso ir junto? Mas você não vai na banda de trás. Olha o trincadão aqui, ó. Não, 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 não mexe na minha GoPro, mano. Olha ali, ó. Não, não, ô, João. Ô, menino, para, mano. Para não viajar, mano. Olha o seu trincadão. Vai jogar tua GoPro, mano. Agora eu vou quebrar tua GoPro. Não vai quebrar meu ouro, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vou jogar a GoPro... Vou jogar tua GoPro daqui de cima. Fica vendo? Vou jogar a GoPro dele daqui de cima. Só porque ele falou que eu beijei a Bianca pro João. Lazarinha. Vai dar mundo. Meu Deus, já tá subindo muito. Daqui, menino, minha GoPro. Não, agora não joga, diabo. Por favor. Não, não, não joga. Ui! Tá porra, fiado. Ó, eu segurei, mano. Eu sou bom, vizinho. Vamos andar de chevette, mas no vídeo... Eu queria tomar uma vitamina do macaco. Só no neguinho. E o meu vídeo do YouTube... O neguinho faliu, mano. É que assim, ó, João, eu gravo pro YouTube. E os meus vídeos, eles dão em média... Tipo, 12 minutos, tá ligado? Então eu tenho que gravar até ali, ó. Não tem os números, tem que dar 12 ali, ó. Ó, esse cara aqui, paga uma por lá onde nós compramos um litrão aqui no Cois. É, no bar da Marli. Tu paga, onde tá, velho? Vamos lá. Vamos no bar da Marli? Zé no moto? É um piqueiro, o que que é? Não, lá. Não fala isso, mano. Nossa, longe do Padiacho. Ai, meu Deus. Não, tinha que ser aqui perto, né? O bar que a gente tomou a última vez lá na trilha. Não, vai chegar no CBT, então. Tomar um goró. Mas vale a pena nós ir lá. Por menos lá tem... Lá tem, né? Tem pitú, né? Tem pitú. Tem pitú, lá tem pitú. Mas o menino não quer ir, ele falou... Vou dar uma volta. O menino vai dar uma volta. Volta o vacinador, né, mano? Vem aqui. Não, ele vai dar uma volta, mano. Ó, menino, paga uma pra nós, mano. Ele falou que tem... Ô, João. Ele vai namorar, Lázaro. Não sei se é encontro que se fala. Eu já não vou aceitar isso. Ô, menino. Tu jogasse... Cara, ô, eu não vou contar, velho. Não vou contar nada, tá doido, velho. Esse aí é o teto no... Ô, menino. Se a minha GoPro caísse aqui no chão e a Spotify, velho. Mano, vamos dar essa pecada? Bora. Ah, eu já fiz isso aqui, essa pecada, esse dia. Pô, eu tinha tênis novo, tava namorando, chequinho. Olha como é que... É? Olha como é que ficou. É o novo. É o novo. Você acabou em nada, velho. É o novo, sério, quilômetro. Virou em nada, cara. Virou em nada, né, mano? Acabou o namor, acabou a vontade de viver. Ah, meu. Vivou em nada, velho. Tu é louco, né? Tá, então vamos... Vai dar uma transformação no torto, né? Ah, tem que ir pra bondeiro, torto, pra se ajeitar. No leguinho não tem letrão, passei lá antes. Andar só o nosso trídeo. Tu diz. Sou parceiro de nós comprar umas roupas no... Assim, torto. Vocês somos merda. Nossa, foi igualzinho. Deixa eu tirar a nossa, mano. Que que tu vai tirar uma foto, velho? Para, tia merda, rapaz. Tu também namora, né? Claro, eu sou casado. Não, não. É, tia merda. Eu tenho que postar... Deixa eu tirar uma melhor, tia. Tem que tampar aqui, torto. Fechar mais aqui, assim, aqui, ó. Tira o babo. Vai. Tira o babo. Vem pra boca. Vem pra boca, homem. Tá babando? Uma grande foto. Ficou bom? Tá parecendo aqui. Pode que eu vou postar no meu Instagram, João. Sério, mano? Claro que eu vou postar, mano. Vou postar hoje, então... Pode mandar pra mim. Tá no rosão. Tinha uma foto no rosão lá. Tá, bora. Ah, não hoje, né? Tu é duido? Não, o menino não pode... Vamos lá no bar. Ok. Você vai fazer ciúme pra tá namorada. Eu sei uma mulher que não gosta aqui, que ela tá solteira. E nós vai lá e tenta fazer ciúme pra ela. Pra ver se ela volta. Pode ser. Mas a minha namorada gosta muito de coisa de ciúme, assim. Chega de cheveto lá e fala que tá namorando já. Pronto. Faz um fake ciúmes. Qualquer coisa eu gravo o vídeo só da agulinha já saindo do carro e falo que é minha namorada. Eu vou ligar e faço uma voz de mulher. Fala assim... Oi, amorzinho. Vamos fazer, mano? Vai dar sorte? Não, vou ligar aqui pra ti, então. Atenda aí no telefone. Não, não, não viaja aí. Eu tô nem... Não dá louca pra você? Tá tudo isso. Ô, louvão! Paralho! Eu tô com o celular aqui, ó. Vou ligar pra ti, então. Você atende aí. Tá, então tá. Ligue aí. Vamos ver se vai ter internet. Dá o chapéu aí. Tá? Vou dar sim. Ah, mano. Tô dele conversar aqui, né, velho? Tô... Pá, vez em quando o cara olha o WhatsApp da namorada e vê se tem mensagem, não tem, Jô. Ah, mano, mas eu acho que ela não quer você ver. Acho que ela tá... O cara vai fazer ele olhar se a mensagem dela não é, né? O cara fica... Ih... Perde a mulher mesmo. Ah, mano. Mas isso não... Mas liga aí como vai de mulher hoje, pra ver se eu vou gostar, Jô. Com certeza, mano. Que medidor da namorada. Matrô não tá sofrendo muito, né, Tortrô? A cachaça tá ajudando bastante. Por isso que eu digo que nós temos que ir lá comprar outra. É. Vamos lá comprar um litrão? Ó, Jô não tô vendo, menina. Oi, gato. Oi, gato. E aí, gata? Ó, eu tô falando com voz de mulher também. Ô, Jô, tá muito viadaço aí, velho. Como você pode falar com a tua mulher, ó, boca aberta? E aí, baby, tudo bem? Ó, Tortrô, manda aquela fotinha depois pra nós. Ah, gata, depois a gente faz uma ligação de vídeo, né? Aí eu falo contigo, pô. Tô de boa. Ah, eu tô com vontade, amor. Que merda, rapaz, ô. Fala direito comigo, tá louco, mano? Ô, Antônio, Antônio. Oi, eu tô... Tá vendo que eu tô... Passando aqui, ô, Antônio. Tá, mas daí eu já fico com vontade, mano. Não dá, velho. Tá noido? Ô, já me deu saudade, João. Ô, João, eu não gostei, velho. Já deu saudade da namorada. Ah, deu saudade da namorada agora, velho. Vou até acabar esse vídeo. Nossa, mano. Mano, eu tô afundado. Vou ter que... Namorar por telefone é uma desgraça. O mineireiro já contou que viu eu chorando ontem, já acabou comigo. Meu Deus, tem que cuidar, mano. Tem que cuidar. Tá doido. Tá, então tá. Vamos. Vamos lá no bar? No bar do... Vamos. Então tá. Tu paga mais pra nós, Tortô? Bar da véia, não sei o que lá. Claro que paga. Tu vai junto, menino? Tu não pode ir. Então tá. Então vamos. Falou disso. Galera, deixa o like aí, inscreve o canal. Tô indo lá na bodega de novo. Vamos ver se eu paro de chorar um pouco. Vamos fazer só um vídeo sentado na bodega? Vamos. Direto. Diretaço. Tá, então tá. Deixa o like aí, inscreve o canal. Valeu, tchau.